Como que o senhor trabalhou a situação específica do Antônio Eonar? O caso dele é um caso bem típico que a gente encontra nos dias de hoje, que são deficiências de vitaminas e minerais, e as pessoas às vezes confundem deficiências com ansiedade. Veja bem, uma deficiência de cromo, zinco e outras vitaminas e minerais pode levar a pessoa a uma grande compulsividade, e quando a gente descobre isso através dos exames de sangue, fica muito mais fácil controlar e obter sucesso no tratamento. E essa questão da reeducação alimentar, uma pessoa que é compulsiva, tem alimentação compulsiva, come pela felicidade, come pela tristeza, é um processo mais complicado? A meu ver, sozinho sim, é mais complicado, mas quando você tem ajuda profissional, se torna muito mais fácil, porque através dos exames que são feitos, é fácil detectar, a gente consegue detectar ali quais são as necessidades daquele paciente, quais são as carências que ele tem. E através disso, aí ele não percebe, mas a gente já tendencia aqueles alimentos para aquelas carências, e isso faz com que então aquela compulsividade, aquela ansiedade alimentar fique muito mais controlada. Eu costumo sempre dizer que o primeiro caminho é uma reeducação alimentar, fazer esse equilíbrio nutricional de macro e micronutrientes. O que eu quero dizer? As pessoas às vezes se preocupam muito somente com macronutrientes, acham que o carboidrato é o vilão, tira o carboidrato e resolve o seu problema. Na verdade, não. O mais difícil, e é o que o profissional consegue fazer, é equilibrar os micronutrientes, que são vitaminas e sais minerais. E depois que a pessoa perde uma grande quantidade de peso, de gordura, que fazia mal à sua saúde, correndo risco até de morte, como manter esse peso mais embaixo? Eu sempre oriento um paciente como esse, ficar de um a dois anos sob supervisão, sobre manutenção. Ou seja, ele precisa estar sempre passando aqui, pelo menos eu, no caso do Antônio Leonardo, que é o exemplo, eu sempre peço para ele, ele continua com a gente ainda, falta aí quatro quilinhos para ele perder. E eu falo para ele, nós vamos ter que ficar de um a dois anos monitorando esse peso, porque além de monitorar o peso, nós temos que monitorar também a composição do corpo, a massa magra e o equilíbrio de macro e micronutrientes. Isso feito por dois anos, depois é tranquilo.